Vamos agora que a Anvisa autorizou o início dos testes da vacina Lepevax, a primeira para ranceníase, que será avaliada no Brasil. O Instituto Oswaldo Cruz será responsável pelo ensaio, que conta com a participação de 54 voluntários. Além de avaliar a vacina, a pesquisa vai investigar a segurança em duas formulações da vacina, com baixa e alta dose de antígeno. Se os resultados dos estudos forem positivos, a vacina para ranceníase pode fazer parte do calendário nacional de imunizações. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos da doença no mundo, atrás apenas da Índia.